Desce o Corinthians pelo ataque, bola cruzada na área, olha o toque de cabeça, Paulinho chutou, é gol! Mas o juiz anulou, anulou o gol do Corinthians! Carlos Amarilha, você roubou no jogo do Corinthians! E o sétimo mandamento de Deus diz, Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os injuriosos herdarão o reino dos céus! Mas Carlos Amarilha, você roubou do Corinthians! E quem rouba de ladrão, está perdoado!